Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Setembro está recheado de astronomia. Assista até o final para ver como localizar os planetas durante o mês. Teremos oposições, conjunções, primavera, eclipse, galáxia e cometa. Sim, cometa visível aonde nu poderá ser o seu primeiro cometa. Dia 1º, cometa C-2023A3 de Sushenshan. Atras nasce ao leste com magnitude 4,58, ainda não visível aonde nu. Por quê? Porque cometa com magnitude 4,58 não é visível aonde nu. E como se a magnitude não bastasse, o cometa apresenta uma elongação pequena. 11 graus e 30 minutos. Ou seja, é visto perto demais do Sol e o Sol ofusca. Dia 2º, Lua Nova. É quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Assim, e não vemos a Lua neste dia, porque o lado da Lua que está voltado para a Terra está encoberta pela sombra da própria Lua. Dias 4 e 5º, veja Vênus brilhando com magnitude menos 3,88 ao oeste, logo após o chefão do dia se pôr, conjunção com a Lua. No dia 4º, a Lua será vista abaixo de Vênus. E no dia 5º, acima, ambos em Virgem. Dia 5º, maior elongação, 18 graus de Mercúrio. Então você pode ver Mercúrio pela manhã, antes do chefão do dia nascer. E ao leste, a partir das 5 e 30 da manhã, levante seus olhos para o leste. É onde o Sol nasce. Veja as duas estrelas de Gêmeos, brilhantes como só elas. Abaixo de Gêmeos, você vê a constelação de Câncer. Uma constelação difícil de ver, pois suas estrelinhas não gostam de brilhar muito. Veja Mercúrio aqui. Fique atento, porque o planetinha fica a poucos minutos visível no céu. A altura de Mercúrio é de apenas 5 graus. Então você deve procurar por um leste sem elevações e sem obstruções. Senão, vai ser difícil. Dia 6, a elongação em magnitude do cometa C-2023. Começam a melhorar. Elongação 11 graus, 33 minutos. E magnitude 3,87. Ainda não visível a olho nu. Dia 8, oposição de Saturno. Este é o dia para você ver Saturno no máximo de seu brilho. Ele nasce ao leste, enquanto o Sol se põe ao oeste. Um alinhamento perfeito entre o Sol, Terra e ele. E assim, Saturno recebe 100% de iluminação do Sol. Quando dizemos 100%, é a face de Saturno voltada para a Terra, que recebe 100% de iluminação. Dia 13, o cometa C-2023 A3 apresenta magnitude 2,69, com chances de ser visto a olho nu. Elongação 15 graus. Olhe para o leste, após 5 horas da manhã. Conforme vai amanhecendo, a chance diminui. Dia 15, cometa com magnitude 2,32. Elongação 33 graus. 44 minutos. Visível ao leste, sempre a partir das 5 da manhã. Não espere muito, senão a luz do Sol vai ofuscar o cometa. A cada dia, ele vai ficando mais brilhante. Use um binóculos, se não estiver vendo a olho nu. Procure um leste sem poluição, que melhora as chances. Use o celular para fotografar o leste, com a câmera no modo Pro, para conseguir uma exposição longa. O cometa sairá na imagem. Dia 16, olhe ao cometa, magnitude 2,13. Cometas podem causar explosões quando se aproximam do Sol, então podemos ter maiores oportunidades. Encare o leste e veja o cometa. Dia 17, ocultação de Saturno. Não para todos, mas podemos ver a conjunção de Saturno com a Lua, quando ele é visto perto da Lua. A ocultação mesmo será vista pela manhã na Austrália e o reaparecimento de Saturno na costa oeste da América no Norte. Veja Saturno em Aquário, perto da Lua, que brilha para fazer show, pois é também eclipse da Lua. Uma noite para aproveitar a oposição de Saturno e o eclipse lunar parcial. Enquanto Saturno brilha com magnitude 0,61 a 9,6 unidades astronômicas da Terra, a Lua deixa ser coberta parcialmente pela sombra da Terra. O eclipse da Lua acontece na noite de 17 para 18. Veja a Lua na noite do dia 17. É Lua cheia, eclipse da Lua. Sol corre na Lua cheia, pois tem que estar alinhada com a Terra e o Sol e ainda em oposição. Veja como ocorre o eclipse. O Sol manda raio solar para a Terra. A Terra projeta um cone de sombra para trás. E a Lua olha para o cone de sombra e acha legal. Vai em direção ao cone, forma-se um cone de sombra que é a umbra e a penumbra ao redor da umbra. Na noite de 17, às 9h30 da noite, a Lua entra no cone. Mas ainda na penumbra. É o início do eclipse penumbral. Quando a Lua perde um pouco o seu brilho. A Lua chega na umbra às 11h12min da noite. Que é o momento que começa o eclipse parcial. Na mesma noite, às 0h15min, a Lua deixa a umbra da Terra e se expõe somente para a penumbra. À 1h47min da manhã, a Lua para de brincar com a umbra e penumbra e deixa definitivamente o cone de sombra da Terra. Fim do eclipse. A duração máxima do eclipse penumbral será de 4h06min, enquanto a duração máxima do eclipse parcial será de 1h02min. O momento do máximo eclipse parcial, que é o momento em que a Lua receberá a maior parte da sombra da Terra. Que não é muito, é só um pouquinho. Será às 11h45min, sempre da noite. E quem verá o bendito eclipse? Todo o Brasil, toda a América do Sul, uma boa parte da América Central e oeste da América do Norte. A grande costa oeste da África e da Europa. Veja no mapa que nas áreas de P1 a P4 também verão o eclipse. Porém, na faixa oeste da América, verá o eclipse da Lua. O Nona-San, enquanto a costa leste da África, verá o eclipse no pôr da Lua. Assim como o leste da Europa e o oeste da Ásia. Se você estiver confundindo leste e oeste, é porque você precisa de uma bússola. Depois desse eclipse, teremos outro eclipse lunar em 2025, no dia 14 de março. Depois de apreciar Saturno e o eclipse da Lua, na noite do dia 18, veja a Super Lua. É quando a Lua fica mais próxima do Perigeu e vemos ela grande, grande e brilhante. Dia 21, oposição de Netuno. Depois da oposição de Saturno, vem a oposição de Netuno. Agora é a vez de Netuno brilhar com vigor e nascer em oposição ao Sol. Netuno em peixes, magnitude 7,68. Não visível ao olho nu, mas brilhante o suficiente para tirar o boloio dos telescópios. Pena que com uma Lua brilhante como vai estar, vai atrapalhar um pouco a visualização de Netuno. É o alinhamento de Netuno, Terra e Sol. Dia 22, equinócio de primavera. O dia em que o Sol nasce alinhado ao leste se põe exatamente no oeste, diferentemente como ocorre nos solstícios. Equinócio vem do latim antigo, equinox, e era a palavra para representar dias e noites iguais. A luz do Sol incide perpendicularmente na Terra, enquanto o eixo de inclinação fica de lado, fazendo com que o hemisfério sul receba a mesma quantidade de radiação solar que o hemisfério norte. No mesmo dia, aproveite para ver o cometa pela manhã ao leste, com magnitude 1, apenas 1. Elogação 21 graus, afastando o suficiente do Sol para você ver o seu primeiro cometa a olho nu. Nas próximas manhã, não perca. Levante sempre cedo, a partir das 5 da manhã e olhe para o cometa. É o seu primeiro cometa. Há oportunidades que são únicas. Então, aproveite para não ficar falando depois que você nunca viu um cometa. Noite de 23 para 24. Conjunção da Lua e Júpiter. Este com magnitude de menos 2,41. E aquela com menos 10,47. Júpiter em touro. E a Lua em cocheiro. Mostrando que ela não está nem aí para as constelações do Zodíaco. Aproveite e veja Marte em gêmeos. Dia 25. Conjunção da Lua e Marte. É na mesma noite que a Lua encara Marte. Este com magnitude 0,53. Brilhando com tudo em gêmeos. É Marte que arregaça as mangas e vem com tudo. Ele quer é ser observado. Dia 28. É antes do Sol nascer. Manhã para olhar para o Sul. A grande nuvem de magalhães estará visível em seu momento mais alto no céu. Cortando a linha do meridiano. A linha que vai do Sul até o Norte. A grande nuvem de magalhães. É bem visível. Com magnitude 0,9. É uma galáxia irregular. E você vai precisar de um lugar fora da poluição urbana para ver. A galáxia nasce ao Sul. Junto com o pôr do Sol. E pela manhã. Antes do nascer do Sol. Será vista no alto. Alinhada com o Sul. Dia 29. É de manhã. Veja a Lua se exibindo em Leão. Fazendo conjunção com a estrela mais brilhante da constelação. E ao lado de um ilustre convidado. Veja o cometa com magnitude 0,07. É demais. É cometa mesmo. No dia 30. Mesmo se você estiver cansado de levantar de manhã para ver o cometa. Aproveite mais uma vez para você ter a ousadia de estar vendo um cometa com magnitude 0. Brilhante o suficiente para ser encontrado, visto e observado. Espero que goste do céu de setembro e deste vídeo. Inscreva-se no canal para incentivar mais vídeos como este. Deixe seu poderoso like. Visite minhas redes sociais. E até a próxima. Setembro é o mês que o Sol e a Lua fazem mais curvas do que eu tentando editar vídeos. E as trilhas.